Hum, 2020. Que ano complicado. Nossa TV, nosso teatro, nosso cinema fica um pouco mais triste. O Brasil perdeu Nisette Bruno aos 87 anos de idade. Ela começou jovenzinha ainda no rádio e marcou a nossa história ao lado do marido, o Paulo Goulart. Quer saber um pouco mais sobre essa trajetória de sucesso? Curte o vídeo, manda sua mensagem. Onde Nisette estiver, ela pode estar vendo. Bloco Social, começando. Oi gente, infelizmente faleceu na manhã deste domingo 20 de dezembro de 2020. Que ano complicado. A gente perdeu uma das maiores atrizes e melhores do teatro, do cinema, da TV brasileira. Quantas foram as novelas? Inúmeras, muitas. Seu último trabalho éramos seis na TV Globo. Desde o dia 26 de novembro deste ano, Nisette seguia internada. E segundo o boletim médico, informado pelo hospital em Humaitá, no Rio de Janeiro, o estádio de saúde da atriz era considerado grave. A filha, Beth Goulart, pediu muitas orações. A gente aqui no Bloco Social também fez orações para a Nisette Bruno. Mas infelizmente, na manhã deste dia 20, ela faleceu. Com certeza está lá descansando em paz. Aos nove anos, Nisette já estava brilhantando a rádio Guanabara, no Rio de Janeiro. Lá, nascia um talento. Na década de 40, Nisette chegou ao teatro. Na década de 50, ela chegou à TV Tupi. E aí, não parou mais. Foram mais de 50 trabalhos na TV brasileira. Foram muitos trabalhos. Como esquecer ela com o Fanny, na novela Selva de Pedra. Como esquecer ela em vários trabalhos, sendo filha, sendo mãe, sendo a grande atriz que ela sempre foi. Como esquecê-la ao lado do marido, Paulo Goulart, da filha, Beth Goulart. Nisette, descanse em paz. Você sempre nos deu alegria. Você sempre nos mostrou que era uma pessoa do bem. Uma pessoa super talentosa. Vai sim deixar para mim e para muita gente no Brasil, muita, mas muita saudade. Curte, comenta, deixa sua mensagem. Bloco social. Tchau, tchau, tchau.